Música Nós estamos aqui no Serra Géspica, na feira de flores, e hoje nós vamos dar destaque ao manacá de cheiro ou manacá de jardim. Ela é muito recomendada para fazer, só usa muito em plantar em meio de jardim, de canteiro. O crescimento não é uma planta muito grande, nem agressiva, cresce no máximo até 3 metros de altura e fica sempre torcerada. Ela tem um plantio meio simples, se você colocar no vaso você pode estar podando, deixar ela redondinha, pode fazer ela podada. E se você colocar ela no tempo, você não deve ser plantada em lugar muito úmido e nem meia soma, sempre em sol pleno. A rega é normal, 2, 3 vezes por semana, não jogar muita água na folha nem nas flores dela na época da florada e a regação normal. Então a adubação, você pode estar fazendo adubação em cada 2 meses, 2 meses e meio nela. É, a gente usa lá no sítio lá o adubo 10, 10, 10, granulado, pouca quantidade. Que é uma planta que começou a florer agora, nessa época agora do mês de agosto até o final de setembro para outubro. E a manutenção, a manutenção simples é poda e sempre que você puder colocar uma terrinha adubada nela é muito bom.